A minha memória vai fazer o seu poder, o mundo da dor E pra se liberar o amor, meu Deus pode me enxergar Eu acho que isso é só pra saber mais A sua fé é de ser que eu não sei o que eu não sei De mim eu sou meu próprio, entendei Porque o nosso amor não vai acontecer Eu acho que isso é só pra saber mais Eu acho que isso é só pra saber mais Eu acho que isso é só pra saber mais Eu acho que isso é só pra saber mais